E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Galera, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que eu sei que vocês estão com muita dúvida Tem uma galera me mandando aí no direct do Instagram, me mandando nos comentários, me mandando mensagem Que é perguntando sobre a loira humilde que a gente foi no encontro de Chevette A mesma loira que eu levei pra conhecer o Jack no meu último vídeo aqui do canal Um vídeo que saiu na semana passada com ela, se eu não me engano Ela não deixou eu mostrar o rosto dela, isso aí tá sendo um mistério que ela tá criando pra cima da gente Mano, eu queria muito mostrar o rosto dela, até porque é uma menina muito bonita Tem olhos claros, cabelo claro, né? Bem bonita, mano, bem bonita mesmo assim Muita gente tá me perguntando a respeito dela, se a gente ficou, o que a gente fez O pessoal tá com muita dúvida E vai ser sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Eu vou pegar aqui pra fazer esse vídeo com a XJ6 Afinal, já faz tempo que eu não gravo motovlog aqui no canal, porque a moto não tava aqui em casa E agora que a XJona voltou, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer vários motovlogs aqui Ó, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é como que ficou aqui, até o momento, o estúdio de gravação que tem na casa dos meus pais Mano, tá ficando muito fera, velho Ó, olha isso, mano, olha que legal Eu troquei a mesa, rapaziada, né? Tava uma mesa preta, uma mesa que não tava, tipo, legal, não tava muito confortável E troquei o gabinete do meu computador, mano Eu coloquei esse gabinete aqui, mano, que é fera Alexa, apaga a luz Tudo bem Fica melhor pra ver, rapaziada, quando a Alexa apaga a luz Olha aí que da hora, mano, ó Ó, tem um controlinho aqui, tá ligado? Que dá pra ir mudando, mano Ó, ó, que louco, mano Ó, tô apertando aqui, rapaziada Tô apertando aqui os trenhos aqui, ó, ele vai mudando, ó Mano, que da hora esse bagulho, velho Ó, que bagulho massa, mano Computadorzão ficou chave, hein, rapaziada Meu computador tava merecendo um gabinete novo faz tempo Gabinete, por incrível que pareça, não é a peça mais cara do computador Um gabinete desse aí custa na média de 400 reais Enquanto as peças que eu comprei já tem algum tempo, já tem mais de ano, eu acho Vale muito mais que isso, tá ligado? Então, tipo, mano, o computador ali tava merecendo esse talento, né? Ele tava merecendo uma CPU, uma gabinete nova Que, na minha opinião, ficou fera Em conjuntinho com essa mesa aqui ainda, mano E detalhe, cadeirinha também, né? Cadeirinha aqui, ó Essa marca podia patrocinar a nós, mas infelizmente não patrocinam Mas eu acho essa cadeira muito confortável, mano E pra gravar aqui pra vocês, tem que tá confortável, né? Ó, simuladorzinho de corrida Aqui também, montadinho, ó Volantão Olha esse volantão, que louco, mano Todos os comandos ali tem câmbio E cadeirona aqui, né? Pensava que eu quase coloquei essa cadeira no chevette, mano Pra poder fazer uns drift Olha que legal que ficou aqui no canto Vocês acham que eu devo fazer um vídeo nesse simulador? Deixa aí nos comentários pra mim Porque eu configurei aqui e ficou muito top Também coloquei uma cortina aqui, ó Que ficou bem legal Tá tampando bem a luz Por incrível que pareça, o pessoal não acredita Mas eu acordo cedo, diversos dias E tipo, esse sol aqui, ó Acaba batendo ali naquela porta, mano E fica muito forte Bom, agora que vocês viram, né? Como que ficou a minha salinha aqui, ó Ficou bem fera, mano Um projeto desde quando eu realizei o sonho de comprar Essa casa aqui pro meu pai e pra minha mãe Eu já tinha esse projeto De ter esse cantinho aqui na casa deles, né? E agora tá se tornando realidade Muito obrigado, Deus Muito obrigado vocês que me acompanham Por estar sempre junto comigo Por não desistirem de mim E tornar isso aqui possível Espero poder ajudar vocês A também realizar seus sonhos Pra que isso também seja possível pra vocês, tá? Muito obrigado mesmo, rapaziada De coração, mano Muito obrigado Ó, o negócio é o seguinte Vamos ligar essa moto aqui Mano, tá um friozinho, né? XJ Tona agora já tá de volta pra casa Na sua cor original Antes ela tava cinza, né? Então, ó Tá de volta Ó, detalhe Tanque cheio, hein? Tanque cheio Ó Tá peiga Tona é brava, hein, tio Cê é louco Bom, vamos sair daqui, rapaziada Bora lá Bora, bora Vamos que vamos Que eu sei que vocês estão curiosinhos aí Então, partiu Dar o rolê de XJ E falar sobre a loira Com o meu de Chevette Vamos que vamos É, rapaziada O negócio é o seguinte, velho Muita gente curiosa pra saber, né? O que foi que rolou Porque eu tinha marcado de sair com essa menina E... Eu peguei E fiz um testão, né, mano? Eu fui de... De Chevette Não fui de Porsche Pra encontrar com ela Pra saber qual que seria a reação E, mano Ela me surpreendeu, rapaziada Porque... Ela não achou ruim O fato de eu ir de Chevette Tipo... Ela achou até divertido Eu achei maneiro isso, tá ligado? Porque... Eu... De certa forma Não esperava, né? Porque eu já vi, tipo Muita pessoa Ter um preconceitozinho ali Com o Chevette E ela me surpreendeu Foi na última semana A gente saiu, né? A gente saiu Aonde eu levei ela Pra conhecer o Jack O nosso cachorrinho querido Nosso dog Master Aqui de casa Não do que da... Não é de detalhe, né? Mas lá de casa E ela gostou muito Só que o Jack Não tava num dia muito animado O Jack tava com sono Assim, sabe? Tava com uma preguiça, mano O Jack ainda veio preguiçoso, né, rapaziada? Eu acho que ele tá começando A ficar tiozinho, ó O Jack Já tem mais de quatro anos, mano Eu sou péssimo com data Com idade Mas até onde eu sei O Jack tem quatro anos, eu acho, mano Olha só, mano Mas que dona de cachorro desnaturado Não lembra quantos anos certinho Tem o dog Eu sei que, mano Muita gente tá perguntando Se a gente ficou Eu fiquei com a loira humilde do Chevette Eis a questão Ficou ou não ficou, Mike? Ficou ou não ficou? Rapaziada, a gente saiu Na amizade, né? E eu levei ela pra conhecer o Jack Mas em seguida Acabei levando o Jack pra casa Porque ele tava com muito sono Eu senti que ele Queria ficar em casa de boa Suave, daquele jeitinho dele Então acabei levando ele lá pra casa E levei ela pra sair junto comigo E uns amigos meus E a gente, tipo Trocou ideia pra caramba Se divertindo e tal Só que, né? O que você está pensando Assim, lá no fundo Eu acho que acabou não acontecendo Rapaziada Então, essa é a dúvida aí De muita gente Pretendo Chamar ela pra sair mais vezes Inclusive Até gostaria de saber A opinião de vocês A respeito disso, né? E... Pera aí um pouquinho Mano, vamos fazer isso aqui, velho Nesse túnelzinho ainda Então, por isso Eu estou respondendo essa pergunta Porque eu sei que é uma Uma dúvida aí de muita gente E... Vou dar uma passadinha aqui agora No antigo fluxo das universitárias Que ainda é fluxo das universitárias Porém, não tem mais Aquele fluxo Aquele bololô Que muita gente viu aí No começo do canal Era um bagulho Louco demais, né rapaziada? Saudades Muita gente me pergunta também A respeito disso Por que eu não gravo mais No fluxo das universitárias E a resposta é Porque não tem mais fluxo das universitárias Igual tinha antes Sempre tem alguém Tipo, tomando uma Batendo um papinho Aqui nessa rua Mas... O que você estava acostumado A ver aí Que era aquele Essa rua aqui lotada De gente De fora a fora Não tem mais, tá? Não tem mais Então, tipo Por isso Que eu acabo Não gravando mais aqui Agora Tá perto do meio-dia É um horário Que provavelmente Nem naquelas épocas Estaria lotado Mas Não lota mais Tá ligado? Tipo, se lotar Acaba vindo A guarda Polícia Pra tá Dispersando multidão Tipo, porque o pessoal É sem limite Tipo, o bagulho fica louco O bagulho fica louco De fora a fora Aqui, ó Vocês lembram? Demorava meia hora Pra atravessar Essa simples rua Meia hora Pra atravessar Uma simples rua Então, tipo Vocês imaginam Se o bagulho era louco Ou não, mano Quem tá no canal Desde essa época Vou cortar por aqui Porque ali tem uma Estradinha de pedra Já tá brilhando Limpinha Quem acompanha o canal Dessa época Tá ligado, mano Que era dois vídeos Pra passar pra esse lado Onde eu passei E mais dois pra voltar De tanto Que demorava, mano De tanta coisa Que acontecia No meio do caminho também Era uma aventura, mano Uma aventura Essa era uma aventura Atravessar isso aqui Lotado de gente, mano De um lado pro outro, velho Acontecia tanta coisa, mano Tanta coisa Né? E de tudo, mano Desde cantada de mulher Desde Vários fãs do canal Me encontrando também Parando pra trocar uma ideia Tirar foto Briga 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 comigo Briga com os outros Confusão Rolo Né? Cê é louco, mano Cê é doido Pra atravessar isso aqui O bagulho Era maluquice Total, rapaziada Total, total, total Saudades aí Dessa época, viu? Rolesão Brabo Época boa pra caramba, mano Época boa Pra caramba Tipo Torço pra que essa época Volte Um dia vai voltar E se Deus quiser A gente vai gravar pra vocês Do mesmo jeito, mano A gente vai voltar quente Ali gravando Basta Né? O ok Tipo Mike Fluxo das universitárias Tá online Vamo que vamo Quem sabe a gente Não chama Até a loira humilde Do Chevette Pra tá indo Junto com a gente Ali Dar aquela Causada Dar aquela divertida Né? Mesmo, rapaziada Ah, moleque Ah, moleque É o fluxo das universitárias E cresceu essa região Aí, mano Olha o tanto de prédio, mano Poxa Se eu botar um vídeo antigo Aqui Comparar com esse agora Tá diferente, mano O agulho, velho Como que evolui as coisas Né, rapaziada O tempo tá passando Aí, mano Cê é louco, mano Cê é louco, ó Vou fazer o seguinte, rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Você que é novo Vai lá no meu Instagram Me segue lá Que eu ando publicando Muita coisa por lá Principalmente nos stories Confesso que eu não sou O cara mais fotogênico do mundo Porque Né? Não sou eu fotogênico, gente É Vídeo puro aqui no sangue, né, mano Vídeo pra vocês todos os dias Ativa o sininho de notificação aí Me segue lá E bom Bueno nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Vem é nóis Valeu e fui Vem é nóis Vem é nóis Vem é nóis Legenda por Sônia Ruberti